Maluxira Ita continua a notícia. Pessoal, saúde na Inglímano do Racing Lima e Arraioa participa treinamento primeiro socorro onde prepara uma visita a Santo Padre, Mãe Timor-Leste. Secretário Regional de Saúde, Luiz D. Jesus Neno Ratetim. Pessoal, saúde na Inglímano do Racing Lima, participa treinamento primeiro socorro onde atender saranho e kusim na Inglímano do Racing. Nébese participa missa sua santidade Papa Francisco Tachitolo Dili. Pessoal, saúde na Inglímano do Racing Lima e Arraioa completou o equipamento em morro na ambulância que acompanha saranho e kusim na Inglímano do Racing Lima durante a semana ida e a Dili. Ita hallo briefing para pessoal saúde. Atosirevele batuir, visita a meu Papa e a Dili, liliu hallo atividade missa Tachitolo. Tama nemak pesul saúde 55 pesuas usirawa ato bele toh are no itenya saran sirne be emak batuir missa ia pastur. Tama nemolok ato batuir, sire persisa hetan netik. Berifir rumah onne sire bele apar, servis nebe emak sire ato halau ya fatin missa idenaba. Sire ianaba, sire atu atende e tanea comandade nebe emak kusio e kusii, participa missa ianaba, sire nea bahira comandade hetan norasrula, karik tiri missa makmono. Formadora Aloto Simenes Belo Hateteng, refrezen training primer shikoro ne, organiza husi Instituto Nacional Saúde Pública Timor-Leste, Hospital Nacional Guido Valadares, organiza iha Territoryo Nacional, rode preparava visita a sua Santidade Papa Francisco. Aloto Simenes Belo explica, minister saudi prepara pessoal saudi hamoto katusualu, rode fo assistenza medico iha tasitolo. Primero, socorro ne, ita halo refreshing training, ou treinamento nebe ke refreshing rate, ba iha Territoryo Timor-Larantoma, nebe ke NSVTL, HNZV, organiza, antao refreshing training iha treze munisipio ita halo hotu, iha ne ita cara halo refreshing training ne, atu itenia ema sire ihne bele atu hatene, a kumpanya itena peregrinado sire, doribato iha munisipio dili tasitolo, mas a gente vai receber isso e não vai se tornar muito. O pessoal de NB participa no treinamento e no centro de paz, o exilio, o baque, o baque, o baque, o baque, o baque, o baque, o baque. O pessoal de NB participa no treinamento e no treinamento, enquanto o saran e o cira se desloca no sexto-feira. O pessoal de Orlando é o quarta-feira. Obrigado.